E aí pessoal, tudo certo? Estamos aqui de volta com o Days Gone e a gente vai continuar a nossa saga aqui. Provavelmente hoje a gente vai encontrar a Sarah, eu não sei, eu tô chutando, eu espero que sim. Mas no episódio passado a gente teve algumas memórias com ela e a gente também rodou com um novo capitão, né? Então, acho que é isso pessoal, bora lá pro vídeo. Bora lá pessoal. Se não fosse por ele, eu também não teria nenhuma foto. Pois é, bom, eu odiava eles. Celulares, no caso. Parecia que todo mundo tava sempre com a cara enfiada naquelas coisas, eu nunca tive um. Interessante, como você conseguiu? Eu trabalhava como mecânico, eu tinha a minha própria oficina, eu devia ter a última linha fixa de Farwell. Legal. Bora, você vai pagar! Eu fico imaginando um apagão hoje em dia, né? A gente também ia ficar sem nada, cara. O que é bom também, não sei. Ah, vocês estão levando essa merda a sério? O coronel acredita que com motivação e disciplina fazemos qualquer coisa. Vamos, anda logo, caralho! Não dá pra ir mais rápido! Anda logo! É isso que vocês chamam de motivação? O coronel montou um campo de trabalho no lado sul da ilha. Pra quem não está apto a servir. Alguns? Precisam de um incentivo a mais. Ok. Vamos, venha comigo. Sim, senhor. O Dick também, ele é bem irônico, né? Tipo, sim, senhor. Suba lá com os outros. Boa sorte, St. John. Te pegaram também, é? Então tá. E aí, cara? Que bom te ver de novo. St. John, né? Didi St. John. Taylor, que merda é essa? Didi, eu já disse. Tô só de zoeira, cara. Conseguiu alguma coisa? O quê? Uma mulher que você tava procurando, que tava andando com vocês. Não. Aí, eu preciso de todas as joias, relógios, essas coisas. Anda, no saco. Beleza, cara. Sei que manda. Ah, teu cu. Recrutas não podem ter acessórios pessoais. Essas merdas só servem pra ser roubadas. Anda, bota aqui. Ah, essas merdas vão ser roubadas. Boa desculpa. Atenção! Descansar. Visitantes não são bem-vindos. Vocês estão aqui porque foram convidados. Recrutados por meus oficiais de confiar. Quando me responderem, comecem dizendo o sobrenome. Depois o nome. Tô numa boa, igual todo mundo. Nome. Merda. Adkins. Crystal. Senhor. Quantos homens já matou? Antes ou depois? Responda a pergunta. Vai se fuder! Todos nós fizemos coisas das quais não nos orgulhamos. para sobreviver, para continuar vivos. O Todo-Poderoso entende. O Todo-Poderoso perdoa. Amém! Mas aqui, no rosto dessa mulher, estão as pegadas de satanás. Tatuagens de cadeia. Prova do que você foi e sem dúvida continua sendo. São pessoas como ela que são responsáveis por atrair a ira do Todo-Poderoso sob todos nós. Levem-na para o campo de trabalho. O quê? Vai se fuder! Vão se fuder! Seus caipiras de merda! Me larga! Começa, vai! E você? Ah, Taylor. Ah, Wade. E, ah, não, senhor. Eu, ah, eu nunca fui preso. Eu nunca matei ninguém, nem nada disso. Você passou um bom tempo na merda. Isso quer dizer, eu, eu sei atirar. Meu pai me levava para caçar quando era criança. Em um acampamento perto de Clement Falls. Era... E você, meu filho? Sabe como usar uma arma? Saint John. Dicam. Sim, eu sei como usar uma arma. Você é um vagabundo. Quero ver o seu braço direito. Divisão de montanha. Iraque? Afeganistão. Serviço honroso? Não me dá pra mim. Eu vou saber. Servi uma vez. Servi com honra. Odiei cada minuto. Não mentirás. Bom rapaz. Levante a mão direita. Jura solenemente apoiar e defender a nova Constituição dos Estados Unidos. contra todos os inimigos, naturais e não naturais, honrar e apoiar a nação e obedecer a todas as ordens sem questionar? Então, você jura? Você jura? Eu juro. Despensado? Venha comigo, meu filho. O capitão Curry não tem trazido muitos recrutos ultimamente. Ele deve estar impressionado com suas habilidades em combate. Ah, eu passei um bom tempo na merda. Você sabe como lidar com os frenéticos? Sim, senhor. Eu sei o que todo mundo sabe, senhor. Muito bom, muito bom. Está na frente. Está na frente. Quem fez o curativo? Eu fiz. Não está mal? Nada mal. Obrigado. Mantenha protegido ou vai perder o braço. Compreendes, amigo? Sim, sim. Entendi. Eu quero que você volte aqui daqui a alguns dias. Entendi. Então, doutor. Ah, ele pode servir. Loarabien. Fará alguma missão lá na merda? Desculpe, doutor. Ah, Iatiene Novia. Ele é comprometido. Deixa eu adivinhar. A bruxa da ilha Wizard. Bade a condeus. Boa sorte, amigo. Vamos. Que isso, né? Eu normalmente não tolero em subordinação chamar um oficial de bruxa. Mas abro exceções para alguns dos oficiais mais excêntricos. Sim, senhor. Abra essas exceções porque todo homem e mulher que ainda vive tem um papel a cumprir. Você acredita em Deus, Sam John? Nunca pensei muito nisso, senhor. Bom, já está mais do que na hora de pensar. Ele tem um plano para nós. Todos nós. E minha parte é esta. Sua parte podia acendar um pouco mais rápido, cara. Sei lá, né? Essa é uma parte muito feia do jogo, né? Um local bem destruído. Este lugar. Eu tive uma visão. Ah, nada grandioso como aquelas do Antigo Testamento. Nenhuma carruagem de fogo ou sassardente. Eu só acordei um dia antes da praga divina ter chovido pelo mundo. E sabia que este aqui seria o lugar. O lago Crater, a ilha Wizard. Eu a chamo de Arca. Você conhece a história da Arca de Noé? Sim, digo, sim, senhor. Quer dizer, todo mundo conhece. Verdade. É surpreendente como poucas pessoas leram a Bíblia ou o livro do Apocalipse. Você está falando do Gênesis, a história do Noé? Digo, ela está no livro do Gênesis, senhor. Sim, claro. Ele é bem religioso, né? Não sei se isso é bom. Ok, filho. Vamos colocar você em ordem. Você é que manda. Então, não temos um uniforme adequado disponível, sinto dizer, mas... Acho que... Oh! Aqui. Experimenta. Parece que serve. Eu fico com isso. Bom, se não importar, foi um presente de um velho amigo. Um velho amigo. Não sobraram muitos desses, não é? Não, não sobraram. Ok, soldado. Não quero ver você usando isso. Agora é um de nós. E normalmente os recém-chegados começam com a patente de recruta. Mas como o Capitão Curry elogiou a sua experiência no campo, você vai começar com a patente de soldado. O Dick está muito, tipo, o pé da vida, né? Não aguenta mais. Você estava me contando sobre a Arca, senhor. Sim, a Arca. O que você está vendo aqui é só uma parte dela. Atrás de nós existe uma série de cavernas e passagens que levam daqui até o pico do cone. Quando o nosso trabalho estiver concluído, elas estarão cheias de sementes, plantas, arquivos de computador e livros. O mundo pode morrer, mas nossas conquistas na medicina, ciência e tecnologia não irão morrer com ele. Não, senhor. Mas a ilha é mais do que só uma Arca, cabo. É uma fortificação. Uma fortaleza. Aqui no Portão Norte estamos reunindo armamento suficiente para enfrentar os frenéticos. Temos rifles, granadas, metralhadoras pesadas e lança-foguetes. Temos equipamentos para produzir munição de todo tipo. Todo calibre. Caraca. Esta é a nossa área de engenharia mecânica. Se precisar de consertos, fale com o oficial responsável. Legal. E como você pode ver, com a ajuda da antiga Guarda Nacional, estamos construindo uma frota de caminhões e outros veículos. Quando as hordas forem eliminadas das rodovias, vamos começar a reconstruir estradas e pontes. Caraca. A estratégia de queimadas de vocês pode segurar as lagartixas e os frenéticos, mas não vai limpar a rodovia. Não vai parar as hordas, senhor. Nós sabemos, cabo. As hordas... As hordas são um bicho diferente, não são? Mas temos um plano. Plano, senhor? Benjamin Franklin disse, a falha na preparação é a preparação para a falha. Não vamos falhar. Ok. Isso não ajudou muito. E por que a gente deu a volta aqui? O exército está aqui, no portão, pronto para se mover às minhas ordens. Essas barracas abrigam centenas de mulheres e homens como você, que juram e dedicam suas vidas a essa luta. Mas eu tenho outros planos para você. Uma tarefa que exige mais do que a capacidade de sobreviver na merda ou de usar uma arma. Posso contar com você, filho? Sim, senhor. O que o senhor precisar. Você me perguntou como vamos derrotar a horda? Permita-me mostrar. Tá bom. Eu quero ação, a gente está andando demais. Ai, meu Deus. Caralho! Tudo bem aí, Tenente? Oi, Coronel. Desculpa por isso. Acertou-na demais nessa amostra. O Tenente Weaver é nosso engenheiro químico e está trabalhando em novas maneiras de derrotar o inimigo. Foi mal. Mas, é... Meu nome é Weaver. James. St. John. Deacon. Essa parada toda de milícia é só pose, né, Coronel? O soldado St. John acaba de entrar na unidade do Corey. Se precisar de alguma coisa lá da merda, fale com ele. Ah, isso sim. Aqui tem coisas que eu preciso. Tá trabalhando em quê? Ah, só um agente gelatinoso para combinar ácido naftênico e palmítico. Ah, você está fazendo na palma? É. Isso. Esse cara entende das paradas. Ah, foi só um palpite. Ah, desculpem por interromper. Ah, sem problema. Ah, Coronel. Estou bem perto, Coronel. Bem perto. Isso é bom. Isso é ótimo. Aonde vão, Coronel? Ver a bruxa da Ilha Wizard? Isso é tudo, Tenente. Quem que é a bruxa, cara? Vai falar que é a Sarah, coitada. De novo, peço desculpas pelos oficiais mais excêntricos. Não precisa, senhor. Temos uma última parada. Por mais que eu acredite no trabalho do Tenente Weaver, o que você está prestes a conhecer pode ser, acredito eu, o caminho para a vitória. Beleza, o que é isso? Senhora, eu peguei tudo o que tinha no formulário. Isso aqui parece amaciente de roupa? Não, senhora. Ok, então leia o rótulo. Ingredientes ativos, cloro... cloro... fórmio... e... a... a... ter... 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 troca. Some daqui. Some! Matt, não vou conseguir, se tiver que buscar os meus próprios suprimentos. Eu já resolvi. Tenente Weetaker, este é o soldado St. John. Ele é um novato da unidade do Curry. Tem experiência em andar pela merda. Leia isso. O quê? Leia isto. Você sabe ler, não sabe? Ingredientes ativos, cloroformio, aterpineol, álcool benzílico, acetato de etílio... Isso serve quando ele começa. Eu o deixo com você. Pode continuar, tenente. Espera lá fora. Sara... Sentido, soldado. Sara, eu... Não. Não. Você... Você morreu. Você... Você morreu. Você... Você tinha morrido. Ei, 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 ei. Você morreu. Está tudo bem. Você morreu. Eu estou aqui. Espera. Espera. Espera o segundo eu. Eu não entendo. Eu não consegui te achar. Não. Nós tivemos que fugir. E... E tivemos que ir para o sul. A Nero disse que ninguém escapou. Eu achei o O'Brien e eu descobri como passar a minha montanha. E eu achei que... Nunca pensei que fosse te ver de novo. Eu não consegui te ver. Não. Não. Não, eu não posso. Eu não posso. A gente pode ir embora daqui, para qualquer lado. Sim, olhar para trás. Vamos. Não, não. Não, não. Deacon. Eu não posso. Eles estão te obrigando a ficar aqui. Não. Você não entende. Estamos em guerra. Você não percebeu? Nós podemos ganhar essa guerra. Vim para lutar uma guerra. Eu posso ajudar. Posso fazer a diferença. Mas eu... Não posso ir com você. Eu tenho que ficar. Você não entende. Você pode ficar aqui comigo. Me ajudar. Olha, depois... O que você quiser. Nós... Nós podemos ir aonde você quiser. O coronel procura você. Caraca, velho. Que tenso, mano. Nossa, que legal, mano. Uma guerra que podemos vencer. Subimos de nível. Ele é o Wizard. 100% do eu lembro. A gente encontrou a Sarah. Receita de fabricação. Coquetel de saúde. Mais coisas desbloqueadas. Eu acho que finalmente, pessoal, liberou o mundo aberto para a gente aqui. E olha só, cara. Olha para onde fica, pessoal. Está tudo o mapa aqui, né? E fica nessa partezinha. Não é tão grande, hein? Mas deve ter alguns postos da Nero que vai ajudar a gente a avançar aqui na nossa aventura, né? Cabo St. John chamando o Tenente Weaver. Responda. St. John chamando o QG. Aqui é o Weaver. O que que manda, Cabo? Seu formulário de pedido diz que você precisa de mercúrio. Faz ideia de onde posso encontrar? Sim, claro. Eu devia ter anotado essa parada para você. Ele vem do... Zinato. A unidade do couro achou uma mina norte do Lago Dime. Vai para lá e me chama quando chegar. Sim, senhor. Oi, aqui entre nós. Se o coronel não estiver na área, esquece isso de sim senhor, não senhor. Beleza? Senão eu me sinto velho. Cara, eles têm umas armas incríveis. Eu vou querer essa aqui, hein? Rifle C8? Eu preciso de nível 2 e 3 mil de dinheiros. Valeu, meu irmão. Deve ter alguma coisa. Ah, calma aí, tio. Acabo. Até outra hora. Bom, pessoal. Vou fazer assim. A gente tem... Eu tenho que ir até lá no topo. Mas... Eu acho que em vez da gente ir lá no topo, eu vou fechar por aqui, pessoal. Foi um episódio muito legal. Eu gostei demais. Demais. A gente reencontrou a Sarah. Viu ali, né? A situação que todo mundo se encontra. Foi um encontro meio emocionante. No início ali eu achei que não ia acontecer nada. Mas acho que ela estava só, né? Querendo despistar o capitão. Mas é isso. Agora eu vou descansar um pouco. Eu preciso editar. São três episódios que eu gravei. Eu acho, se eu não me engano. Eu vou ter que editar tudo pra mandar pra semana pra vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. A gente entrou numa nova fase de Days Gone. Que acho que vai ser super interessante. A gente deve estar bem próximo do final. Mas se gostaram, por favor, deixem um gostei. Deixem um comentário. Se inscrevam no canal. Que isso ajuda pra caramba. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Falou. E aí